É o jogo da mentira, esse jogo funciona da seguinte forma, três jogam e um fica de fora, ele funciona assim, eles começam fazendo uma cena, improvisando, com um tema sugerido pela plateia, e toda vez que quem tá de fora fala mentira, a última palavra dita tem que ser mudada, certo? Vamos ver quem joga. Mion, Anderson e Elidio. Quem que é Elidio mesmo? Eu preciso aqui, eu preciso de você, uma profissão qualquer. De médico. Médico, muito bom profissão de médico, muito bom. Tá bom, profissão de médico. Atenção, profissão de médico. Quase caiu aqui. Muito bem, qual o próximo paciente que eu vou encontrar hoje? Eu? Você é a... Doutor Ayrton. Mentira. Doutor Clóvis. Mentira. Doutora Suzana. Oi. Você... O próximo paciente já está te esperando. Ah, obrigado. Eu sabia que você era minha secretária. Mentira. Eu sabia que você era fofa. Eu vou chamá-la. Pode ir. Seu Durval? Mentira. Seu Antônio? Mentira. Senhor, quem que é mesmo? Gourmercindo. Gourmercindo. A doutora Suzana está te esperando. Olá, boa tarde, seu Gourmercindo. Tudo bem? Sim, eu era francês. O senhor está bem e está se sentindo melhor? Eu estou com uma dor no reumático. Mentira. Eu estou com uma dor no seumático. Mentira. Eu estou com uma dor no espneumático. Dor no pneu. Isso. Você sabe que eu sou uma especialista, na verdade, em olhos, né? Mentira. Eu sou uma especialista em cabelo. Mentira. Eu estou me formando agora, né? Você sabe. Eu estou começando, então eu posso dar conta de tudo. Eu sou médica geral. Cuido do pé até o cabelo. Mentira. Mentira. Por que o senhor fechou essa porta? Você sabe bem que eu não venho aqui por causa de dois. Seu Gourmercindo, eu já falei para você não contar para ninguém. Mentira. Seu Gourmercindo, eu falei para você falar para todo mundo. Vamos assumir. Mentira. Seu Gourmercindo, bota essa língua para dentro e não fala nada. Não fala nada. A questão é a seguinte, minha querida. Mentira. A questão é dois dias seguintes. Mentira. Qual é a questão? A questão é que desde que meu marido faleceu, eu nunca tive outro homem. Mentira. Desde que meu marido faleceu, eu dou muito. É verdade. Segue. Isso é verdade. Eu dei. Eu comecei a dar muito. Então vamos falar o seguinte, minha querida. Você quer em cima da mesa? Mentira. Você quer no balcão? Mentira. Você quer com ou sem dentadura? Faz o seguinte. Deixa a dentadura, seu Gourmercindo, por favor. Agora vamos fazer isso rápido que eu tenho mais um cliente na sequência. Mentira. Vamos fazer isso rápido que eu tenho que fazer a unha na sequência. Mentira. Olha, vamos fazer demorando horas. Eu tiro o dia para você, seu Gourmercindo. O velho não aguentou. A gente vai continuar. Mentira. O velho não aguentou.